Olá, meninas! Vamos bordar comigo. Hoje eu trouxe aqui, olha, aquele bordado de ontem, só que faltou ensinar a vocês como faz os peizinhos do pavão com lantijoula. Você compra várias cores, porque se você quiser variar, eu vou ensinar a você essa parte aqui, porque ficou faltando. Esse aqui é o risco, viu? Vai ficar o tecido aí, a foto com o risco pra vocês fazerem. Simplesmente você vai pegar uma tampinha dessa vazia, vai colocar em cima de uma cartolina, vai fazer um círculo, depois você recorta, corta ela no meio, transforma em duas bandinhas de cartolina, e você vai colocando aqui, sustentando com o dedo e passando a caneta. Bota aqui, sustenta, passa a caneta novamente. E assim vai até você fazer quantas carreiras quiser. Pronto, agora, vamos pra cá. Vamos pra cá. Deixa eu dar um nozinho aqui, pra não sair, que eu esqueci. Então, aqui, já tá feito esse ponto que eu ensinei a vocês ontem. Então, agora, você pega uma lantijoula, e aqui, ó, no buraquinho dela, você passa pela agulha. Se você tiver uma cola boa pra tecido, e não quiser fazer isso aqui, pode botar a cola. Não tem problema, não. Agora, o bom mesmo é você fazer isso aqui. Porque fica uma coisa bonitinha, depois que você fizer isso aqui. Fica uma coisa bem caprichada. Aqui, coloca o ponto lá dentro. Aqui, ó, dentro. Puxa pra sua frente, aquele pontinho que eu ensinei. E arrudei a linha, a agulha, a frente da agulha, puxa bem. Aí, aqui, agora, eu boto pra cá. E boto novamente pra cima. Porque eu vou colocar outra lantijoula. Tem que ser, se começar com ela dessa cor, tem que terminar com ela dessa cor. Todinha. Você bota assim, ó. Faz assim que ela desce. Face, face. Aí, aqui, você vai. Bota aqui pra segurar. Aqui, no momento, eu não tenho cola pra esse tipo de lantijoula. Tá faltando. Porque só existe uma cola que eu conheço, que ela cola muito bem. Nem a cola quente não presta. Porque se você for lavar um tecido desse aqui, sai. Então, é melhor você bordar com o tecido, com a própria linha. Porque antigamente, eles bordavam ela com a linha mesmo. Não tinha esse negócio de cola. Não tinha esse negócio de cola. Passa a agulha pra cá. Faz mais um galhinho. E aqui. Boto novamente pra cá, pra cima. E pego aqui mais outra lantijoula. Deixa eu escolher aqui a corzinha. A corzinha que eu estou botando. Eu não posso colocar outra cor. Tenho que escolher no meio de tantas, a mesma cor que eu estava. Pra ficar um trabalho bem caprichado. Tá vendo? Aqui. Os três pezinhos do pavão. Isso aqui fica todinho. Ele fez todinho essa parte aqui, dessa cor. Essa aqui eu já vou colocar outra cor. Não vou botar todo rosa, não. Essa aqui já vai ser um lilás. E é isso aí, hein? Finalizei isso aqui. Finalizei aqui. Eu só meto aqui, sustentar o pontinho. Aqui, depois que arrematar, bem arrematado. Aí você vai e corta as pontinhas da linha. Depois você corta as pontas da linha todinha. E quando for passar o ferro, você coloca um tecido por cima, bem frio. Bem de algodão e passa o ferro quente, pra não queimar a linha de seda. Se vocês gostarem, se inscrevam aí no meu canal. Dê um likezinho. Vem mais coisa bonita aí pra vocês. Tem muita coisa boa aqui que eu tô fazendo. E essa aqui é uma passadeira de mesa. Quando eu terminar ela todinha, eu mostro a vocês. Eu já vou terminar. Tem muita coisa começada e eu não tenho quase tempo pra nem terminar minhas coisas. Mas minha prioridade é mais ensinar primeiro pra vocês. Tchau. Uma boa noite pra vocês. Beijo.